11 casais participaram da 5ª audiência coletiva de conversão da União Estável em Casamento no Salão de Eventos 1 da Unifenas. Como coordenadora do projeto Casamento Coletivo, estava a professora Nivalda do curso de Direito da Unifenas e diversas outras autoridades e parceiros. Hoje nós estamos muito felizes que nós conseguimos reunir 11 casais para efetivar e realizar esse sonho da conversão da União Estável em Casamento. Nós agradecemos muito o Poder Judiciário através da doutora Denise, que é a juíza da Vara de Família, ao Ministério Público, pela pessoa do professor e doutor Marcelo Fernandes, ao Tabelião Alessandro e muito aos alunos que colaboraram para essa realização. E também a participação efetiva do nosso Núcleo de Prática Jurídica sob a supervisão da professora Ana Paula. Legenda Adriana Zanotto